Meu time não está legal Mesmo com o estilo brasileiro Na linha até enganam bem Mas o que mata é o goleiro Trocar o treinador, mas de nada adiantou Toda hora é 7 a 1 Esse 1 é o nosso gol Juiz comprado, esquema errado, sei lá Não dá pra jogar bonito A bola não quer rolar Nesse campo esquisito O tempo é irregulamentar Meu time não está legal Mesmo com o estilo brasileiro Na linha até enganam bem Mas o que mata é o goleiro Mas o que mata é o goleiro Mas o que mata é o goleiro Mas o que mata é o goleiro? 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 A CIDADE NO BRASIL